Fala galera, Bruno aqui nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é multitrack Tem muita pessoa que tá comentando nos meus vídeos, perguntando o que é aquela vozinha que tá falando nas músicas O que é aquele metrônomo, porque que tá tocando metrônomo junto com a vozinha Tem uns sons meio estranho, que aplicativo é esse? Que aplicativo que é? Gente, não, primeira coisa que eu vou falar, não é aplicativo São multitracks O que que é multitracks? Multitracks Tracks São várias tracks, entendeu? Por isso multitracks Tracks é tipo assim, tem a música, né? A música inteira lá O que que tem de instrumento na música? Por exemplo, bateria, baixo, guitarra, teclado, violão e voz As tracks é tipo, você pega separado cada uma, entendeu? Tipo uma track só de bateria, uma track só de voz, uma track só de teclado Uma track só de baixo, uma track só de guitarra Então por isso que são chamadas de multitracks Tracks, porque cada track você consegue escutar o instrumento separado, entendeu? Bora pro software de gravação que eu vou te mostrar como que é Ó, tá vendo aqui? Ó, aqui é o clique, tá vendo? Aqui a G é violão, drums é a bateria, bass de baixo, né? BGVS, FX é voz Eu não vou mostrar tudo aqui porque não preciso explicar isso O que eu tenho que explicar é o seguinte, ó Vou soltar aqui, ó Eu peguei a música Ossi Fendente porque é uma música bastante conhecida aqui no Brasil O que que você vai fazer na multitrack aqui? Você fala, ah cara, eu quero escutar só a bateria Tá vendo aqui, ó, drums Só a bateria, ó Quero escutar a bateria e baixo Quero escutar a bateria e baixo E as guitarras EG Electric Guitar Quero parar de escutar as guitarras, o baixo, a bateria Quero escutar, por exemplo, só aqui que essa vozinha aqui que tá cantando aqui, ó Voizinha de anjo aí, né? A famosa vozinha de anjo que todo mundo gosta de fazer, né? Bom, multitracks são isso, entendeu? São várias tracks, cada uma, cada track com o seu instrumento, com a voz E aquela guiazinha que fica falando, ó Tá vendo aqui? Guide, ó É de guia Ela vai te mostrando pra onde você tem que dar música, ó Ó, por exemplo, aqui Refrão 1 Refrão 1, aqui Refrão 2 Refrão 2, aqui Refrão 2 Refrão 2 de novo, é pra repetir, né? Ponte 1 Ponte 1 Aí aqui o clique, né? Pra você tocar em cima certinho, né? Aí através disso você monta os VS, entendeu? Você fala, ah, quero escutar, tipo, no meu VS eu quero escutar todos os teclados E quero colocar uma guitarra muito louca também Tá vendo, ó, guitarra e teclado só Aí você toca em cima, entendeu? Isso são multitracks, entendeu? Facinho É, se você quiser aprofundar sobre elas, eu ensino o bem aprofundado lá no meu curso, entendeu? Eu ensino como fazer a montagem de um VS Eu ensino como você taca elas aqui nesse software de gravação que eu tenho Eu ensino também como eu gravo a minha bateria Eu mostro todos os meus equipamentos, todos os meus microfones Eu mostro a minha placa de áudio que é necessário pra você fazer a gravação Da bateria ou de instrumento ou de voz De alguma, qualquer coisa que você for gravar assim, né? Você precisa dessa placa de áudio Linkada, né? Software de gravação Que eu ensino tudo no meu curso Aqui eu só dei uma palhinha Só pra vocês entenderem melhor o que é multitracks Porque eu vi que tinha muita gente Muita gente que tá comentando que não sabe o que é Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você tiver interesse do curso O link vai estar aqui abaixo Vai ter um link aqui Vai estar escrito vídeo explicativo do meu curso, né? Você clica lá que eu vou estar explicando certinho como funciona o curso Beleza? Se tiver interesse, só clica lá Eu vou te dar também 7 dias grátis dele, né? Tem 7 dias grátis pra você entrar lá e ver como que é Se você gosta ou não Se você não gostar, você pode sair e não pagar, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Comenta aí o que você achou do vídeo Manda esse vídeo também pra alguém Se puder, se inscreva no canal Se quiser também, ó Se tiver alguma dúvida mais pessoal, assim Alguma coisa do curso, alguma outra coisa Me chama no Instagram Vai estar passando aqui em cima, beleza? Tamo junto, é nóis!